Olá, nível 2, vamos para a nossa aula na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Vamos lá, vamos começar pela chamada. Turma da manhã. Enzo, Teodoro, Enrico, Otávio. Tudo bem com vocês? Vamos para a turminha da tarde. Arthur, Nicolás, Marcos, Alice, Maria Antônia, Bernardo, João Henrique, Luísa, Júlia. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa historinha. As Travessuras do Gatinho Tico Tico era um gatinho bricalhão e travesso. De vez em quando sumia, mas logo estava de regresso. Tico morava numa casa muito grande, com árvores e cercados, num povoado muito distante. Levava seus irmãozinhos para procurar divertimento e preocupava sua mamãe a todo momento. Jogava a bola e sujava as roupas do varal. E sua mãe dizia, Tico, isso não foi legal. Tico era mesmo um gatinho muito levado. Um dia ele inventou de subir no telhado, ficou com medo e não conseguia descer. Pediu socorro até seu pai aparecer. O pai de Tico ficou muito zangato, mas depois fez logo um afago. Ele entendia que Tico era uma criança. Só o repreendeu por fazer tanta bagunça. No outro dia, lá estava Tico no galpão novamente, brincando com tinta, uma traquinagem inocente. Ele e seus irmãos estavam totalmente pintados. Até sua mãe riu, pois estavam muito engraçados. Olha lá o Tico. Todo manchado de Tico. A nossa tarefa de hoje, nós vamos falar um pouquinho de matemática. E nós vamos, olha lá, que legal. Procurar em revistas, jornais, qualquer tipo de materiais. Também pode ser em gibis, pode ser em panfletos no supermercado. Números de 1 a 20, recortar e colar no espaço abaixo. Vocês vão procurar todos os numerais de 1 a 20, em qualquer material que vocês conseguirem recortar. Caso não consigam, vocês podem, então, usar uma outra folha a parte, escrever os números e, para ajudar também na coordenação motora, recortar os números e colar no espaço abaixo. Certo? Um beijo e até a próxima aula.